E aí pessoal, beleza? Aqui é o Michael, vamos continuar nossa jornada aí, rumo ao desconhecido, esse mundo fantástico que é Metal Gear Pantopeng, vambora. Estou a 500 metros do lugar, já dominamos aquela base lá, agora vamos partir para o próximo. Lembrando que essas bases não tem muita ligação com a história, é mais um extra do jogo, o que mais eu gosto de dominar tudo. Olha, 300 metros, essa já é bem vigiada já, vou deixar o cavalo aqui, vou seguir a pé, 200 metros, já tem que dar uma observada já, olha, tem que desativar essas, aquelas armas ali, entendeu? Agora está a noite, como está a noite eu posso me movimentar até com menos preocupação, entendeu? Então eu posso me movimentar, mais tranquilo, que eu sei que os caras não vão ver ao longe, aqui, olha, já tinha um guarda já, opa, mais um. A cidade é bem grande, vocês podem ver. E geralmente esse tipo de cidade dá um pouco de dificuldade, ah, mais um aqui. Dá uma dificuldade porque tem muita viela, muito beco. Então, fica complicado, o que é isso aqui, uma águia, a extração dos objetivos, né? Assim, assim para ser cumprido, com completos. Bem, tem muito o que fazer, vamos chegar logo, vamos chegar logo, chegando logo, para ficar bonito. Só que eu não quero... Norte de Cabo, Afeganistão, cidade Gandai. Eu não quero ser visto, eu posso até ser visto, mas eu não estou tentando evitar, né? Para ver se cresce a minha pontuação. Vamos lá, vamos chegar aqui no... Caraca, que susto, cara, pelo amor de Deus, que susto. Caraca, mané. Que merda é essa aqui? Ah, é cabras, são as cabras aí. Aí, bonitinho, né? Tá começando amanhã cedo, tá vendo? A merda é essa, olha lá, um cara ali, ó. Tá vendo, controlando a luz. Até um cara ali já controlando a luz, correto? Eu vou chegar por cima, mané. Eu não vou por aqui na parte mais baixa, não. Eu vou por cima aqui. Pronto, só para passar pelo caminho ali. Eu sempre vou pela grama, cara. Eu não gosto de... De andar assim. Não tem nada por aqui. Eu não gosto de chegar muito perto do caminho, dos caminhos não, porque... São os pontos onde são observados, entendeu? Olha lá, ó. Opa, achei mais um cara ali sem querer. Até agora foram quatro... Vou dar uma de maluco agora. Só para ganhar um terreno, poder me aproximar mais rápido. Nossa! O viado jogou a luz em mim, mano. Caraca, mané. Será que ele viu, não? Não viu, não. Ele só jogou a luz nessa direção, só. Foi o que eu falei, galera. A gente não pode dar... Merda, aqui é uma estrada. Tem que sair daqui. Tem que subir por aqui assim, não me aproximar. E essa aproximação... Nossa, mano. O que eu estou jogando a luz? Baixa! Merda! Eu estou jogando a luz para cá, mano. Ou eles estão jogando a luz para cá, Ou é um ponto bem iluminado para cá também, né? Deixa eu ter uma olhada aqui que está plantando. Para cá, devagarzinho. Essa aproximação, cara, é meio complicado, porque... Você pode estar sendo observado... E acabar sendo visto, cara. Ao longe. Já está amanhecendo, já, cara. Entendeu? Essa hora... É uma pior hora para entrar em base. Que é a parte da manhã. Olha lá. Estou vendo até outro cara lá embaixo, ó. Olha lá. Olha a lâmpada lá, ó. Só que eu tenho que acabar primeiro com os observadores. Opa, uma planta. Essa planta serve para fazer medicinas. A planta é medicina, né? O tipo de planta medicinal. Conte as quantidades de benzodiazepine, que é o ingrediente ativo em pentasimen. 60, 60, 60, 30. Pô, só que o cara ali... Andar aqui, você tem que andar de olho aberto, cara. Porque pode ter um cara no alto. Aqui, ó. Aquele ali está mais próximo. Merda. Seis horas da manhã já, mano. Não é uma hora boa para ficar aqui. Colis, ainda está manuinho. A detaile de guarda no soviético também muda na manhã, também. Cuidado. 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 Tá meio arriscado aqui hein galera, vou ter paciência e fui dar a volta pra ver o que vieram. Droga, o cara escutou. Merda, rapido. Os caras escutaram o barulho. Preciso tirar esse cara daqui. Vou esconder ele aqui atrás. Pronto, tá bem escondido. Só tá dormindo só. Só que eu vou eliminar. Porra, mano. A inclinação do tiro. Vou tirar ele daqui. Bom, aqui ninguém vai achar ele. Estou em estado de alerta, tá vendo? Agora tem que ter paciência agora. Não adianta querer... Não adianta querer... Forçar a barra, entendeu? E tentar chegar muito perto agora é doideira. Estou em estado de alerta. Qualquer ruído, barulho, movimentação esquisita já percebem. Tem alguma coisa ali. Tem alguma coisa ali. O que é aquele ali? Ah, é uma águia. Nossa, tem um cara ali, mano. Tem alguma coisa ali, mano. Você quer me viu? Não, me viu, não. Mas que merda. Droga. Ah, ele tá sem ângulo de visão Só tem que prestar atenção também nos ângulos de visão dele, entendeu? Se ele tá atrás do muro, ele não enxerga através da parede Mas ele tá desconfiado de alguma coisa ali, ó Vocês podem perceber, ó Ele tá estudando o último ponto que o amigo dele foi Caraca, mané Bora, porra, sai daí Aqui é tático, né? Filha da mãe Ele tá muito desconfiado, velho Ele tá muito desconfiado Eu tô achando que ele vai Pô, ele tá olhando pra lá Não, tá olhando pra lá Caraca, o vacilo que eu fiz agora Porra, alertou os outros caras Tem que tirar o corpo dali Tirou o corpo daqui Bora, 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 bora Rápido, rápido Vamos, vamos, vamos Tirou o corpo daqui, mano Eles já estão investigando Agora, agora eles sabem que tem alguma coisa de errado Eles ouviram o barulho Esse silenciador ali não é, tá Estão longe ainda Vou esconder o corpo lá Esconder o corpo aqui Tem que fazer isso aqui, cara Não adianta Eles, tipo assim Eles sabem que tem alguma coisa de errado Mas eles não Não podem provar, entendeu? Olha lá Caraca, chegou mais Tem um ali Essa hora também É interessante Pra achar os alvos Talvez Estão procurando alguma coisa Foi o último local Onde foi gerado aquele som Aquele Aquele barulho lá Que alertou eles, entendeu? Esse cara mandou ele Continuar Olha lá Olha lá Lá embaixo também tem Tá vendo? Acabei achando um sentinela Por acaso Entendeu? Vamos, vamos continuar agora Agora vamos continuar Porque eles estão voltando Pro seu posto No caso, né? Eles estão parados Acho que já Já passou o sinal de alerta Já Acho que ele já dá pra mim Já tá pra mim Me movimentar já Aqui ó, 40 Tem um cara Bem aqui próximo Nossa Tem duas Tem dois caras aqui Estão procurando ainda Só que eles juntos Não vai dar pra mim Acertar sem Alertar, né? Então vou ter que ter um pouco De cautela agora Pra eliminar eles Entendeu? Tem que ir no sapatinho Aqui ó Nossa Estão dando a volta Da verdade Estou muito colado Um com o outro Cara Por que que eles estão Tão colados Assim Caralho Ferrou Ferrou Droga Acharam minha posição Vai porra Corre Acharam minha posição Mano Que droga Noga Mané Tô me acertando Caralho 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 Que merda Sobe Sobe para de fazer barulho e lata e aí tem muito cara ainda agora vou agora eu vou procurar o que está mais próximo de mim de 5 metros a merda minha arma está sem silenciador agora que eu percebi que a minha arma está sem silenciador isso que aconteceu o cara vai acabar me vendo aqui o que está que eles estão intertido aquela parte ali merda cabece estão intertido ali eu vou para cá eles estão se movimentando muito rápido quando eles se movimentam rápido assim é perigoso que daqui eles podem me ver entendeu naquela hora não deu cara tinha dois na frente e dois atrás não tinha como não ver mano eles estão fazendo as buscas tenta matar alguns mano pois estão andando em bando mano aí fica complicado e aí tem um sozinho não estão tudo junto e aí 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 agora vai dar perna o ferido uma né o visto mesmo com a diferença diferença nenhuma sobe aí bonito tá maluco já fui visto por já perdi a pontuação máxima o cara tá na minha frente e vou acertar claro que eu vou acertar o maluco menos um preciso me recuperar mas bota aqui os caras ó ó caraca o cara logo a lima quebra mano é o monó que é baraca Pô, cadê o cara? Ah, tá lá dentro. Os caras estão atirando sem saber em quem está atirando. Estão atirando de medo, porque eu não me viro. Ela vai meter a cara ali, eu vou arrebentar a mané, eu vou morrer. Filha da polícia. Acertaram de novo, de raspão, mano. Está tão maluca, está gritando. Ah, o cara está gritando. Estão gritando ali. Deixa eu chocar o abacador dele. Caraca, tem um cara louco ali, ó. Caralho. Filha da polícia, cara. Merda. Filha da mãe. Nossa, mano. Fui cercado ali legal. Sai. Fui cercado ali legal, mané. Porra, preciso me recuperar, cara. Vou dar um tempo ali. Dar um tempo aqui para mim. Dar uma melhorada na fuselagem. Porra, mano. Que merda. Que merda. Meio dia. Hora que o sol está mais brilhante. Hora que o sol está mais brilhante. Bem, acho que agora... Já passou já o susto, né? Continua então. Pior que eu perdi. O que eu tinha marcado, já matei, já. O que eu tinha marcado, eu já matei. Ali é um cara ali, ó. Ah, mano. Eu não vou ter outra chance, mano. Caralho. Filha da mãe. Ele não me viu exatamente. Ele não teve a certeza. Quando eu tenho certeza, ele aparece. Tem aquele sinal, entendeu? Ele só... Só viu alguma coisa, mas nem ele sabe o que ele viu. Tá vendo? Eu tive problema porque eu acabei batendo de frente com aquele que estava dentro da casa lá, mano. Pô, tem o cara gritando igual um maluco. Aquele cara lá, ó. Olha lá. Ele está olhando lá para o telhado ainda. Eu vou quebrar ele, mano. Tem que eu não. Tem que eu não. Tem que eu não. Esses caras que ficam gritando, eles ficam... Nossa, quase que eu encostei no latão. Eles ficam chamando o mar, mano. Sete metros. Quietinho, quietinho. Não tem uma alarma, não. Respira. Entendeu? Matou, velho. Troca de posição. Acabou. Os caras vão olhar, não vão ver nada. Entendeu? Peguei mais arma aqui agora. Só que pelo som eu estou vendo que nessa direção ainda tem mais cara ainda, mano. Complicado agora. Olha lá. Mais um lá, ó. O que eu estou vendo, ó. Olha lá. O cara me viu, que merda. O cara não me viu, mano. Nossa, estou vacilando muito. Olha lá, mais um lá. Porra, estou vacilo aqui. Eu vou sair daqui. Nossa, velho. Vacilo, mané. Filha da mãe, eles vêm e atiram, mano. Caraca, eu nem vi aquele cara ali, mano. Nem vi aquele otário ali, mano. Agora que eu vi que tem um cara lá em cima. Por isso que ele está gritando. Ele está me vendo de longe, mano. Entendeu? O problema é que ele está me vendo de longe. Por isso que ele está gritando. Ele que está gritando. Ele que está gritando, esse babaca. Porra, está muito claro, mané. Essa luz toda atrapalha a infiltração, mano. Pronta, boneca, ó. Aqui, eu tenho um cara aqui, ó. Eu tenho que... Ah, eu vou fechar ele, mano. Ah, o cara está mandando ele para lá, ó. Sou abusado, mano. Eu vou lá em cima. O cara está aqui dentro ainda, será? Eu acho que eles estão aqui dentro, maluco. Caracoles, tem um cara ali, mano. Não sei como é que desgraçado. Ele não me viu, mano. O cara baixa de... Por isso que eles conseguem ver, olha lá. Como é que está vendo ali, ó. Estou vendo só a arminha do candanga ali, ó. Olha lá, ó. Filha da mãe. Olha lá. Só a arminha dele, ó. Que eu vi, ó. Filha da mãe, mano. Eu sou muito esperto, mano. Só que eu sou mais... Olha lá, lá dentro, olha lá. Olha lá. Eles ficam aguardando... Olha lá, aqui, mais um. Aí, ó. Mais uma. Olha, mais uma, né. Eles estão tudo no barraco. Ó, tô chegando mais um. Caraca, se o cara vai dar a volta. Eles ficam tudo dentro de um barraco só, mano. Eles são malandro pra caraca, mano. O pior é que aqui eu não tenho como. Olha lá, ele está atacar cabreirão, ó. Beleza, entendi. Só que eu tô afim de ficar correndo, não. Eu quero aproveitar o jogo, explorar o máximo possível. Mas aqui eu tô... Os caras não vão sair daí, que não adianta, cara. Foi mal. Preciso... Preciso... É um jeito de tirar eles daí, mano. Pô, o cara... O cara tá guardando o caixão ali, mano. Eu vou tentar pegar ele por trás. Estão tudo aqui dentro desse barraco, ó. Estão tudo aqui dentro, mano. Agora, como é que entra aqui? Estão tudo aqui dentro, ó. Opa! Estão se movimentando, ó. Eles vão descer, eles vão descer. Isso. Isso aí. Isso aí. Vai descendo aí, que eu vou pegar vocês dois. Ó, ele tá falando pra ir. Olha lá o sinal que ele deu, ó. Tipo, pra ir conferir ali, né. Eles são covardes, mano. Eles mandam... Eles mandam os novatos. Eu conferir, ó. Eles tão andando. Ó, voltaram de novo. Vou tentar matar esse otário aqui, cara. Leva a mão, não. Pronto, saiu. Isso aí. Isso aí. Quero nem saber, mano. Quer ficar guardando o caixão, pô? Guardar o caixão, então guarda. Eu gosto de tomei cabreiro agora. Mas, pô, se eu não fizesse isso também, pô, o cara tá parado no meio da porta ali. Não tô conseguindo ter acesso ao local. Vou fazer assim, cara. Eu não consigo matar eles, não, mano. Eles ainda tão dentro da casa. Ele não sai, não, mano. Eles ficam guardando o caixão ali dentro, mano. Também tá vendo que eu sou um assassino nato, né? Porra, dois tá aqui. Cadê o terceiro? Eram quatro. Ah, tá parado ali, ó. Ah, vou quebrar, mano. Quebrar devagarzinho. Porra, tá de cara pra mim, mano. Tchau. Não adianta gritar, fazer escândalo. Entendeu? Não adianta. Não adianta atirando em que, mano? Isso é maluco. Eles tão atirando em que, hein, cara? Bem, eu vou eliminar logo eles, logo. Pra eles não chamar reforço. Então, eu já vou quebrar logo esses otários, logo. Pra tomar a base toda, destruir. Tive que fazer, que fazer, né? Fazer logo os objetivos da base, logo. Estão aqui dentro. Só faltam dois só, cara. Não sei por que que eles não se rendem, hein, cara. Nunca. Ó, babacão aqui, ó. Parou na porta, igual o outro. Que merda, cara. O outro babaca me viu. Sai, merda. O outro babaca me viu como, mano? Você tava lá embaixo. Olha lá. Ele é muito covarde. Ele não sai de lá, mano. Ah, tem outro cara lá que eu não tinha visto. Olha lá, ó. O outro cara lá que eu não tinha. Eu vou quebrar, mano. Tem que cair ou não. Pô, vai ficar guardando o caixão. Sai daí de dentro, mano. Os caras ficam aí dentro, pô. Pô, os caras têm um sentido de galinha, vou te falar, hein. O babaca fica... Ah, agora que eu entendi. O babaca fica lá dentro dando ordem pros caras, né. Só que tem um cara aqui que eu não sei onde tá, mano. Esse é o problema. Eu não consegui pegar ele no radar. Só que eu... Só que eu vou ficar dentro da base deles. Enquanto eles tão achando que eu tô lá fora. Porra, mané. Filha da mãe. Mete a cara aí, o viado. Tá chamando outro, ó. Vai, meu irmão. Porra. O cara não fica. Caraca, eu vou fazendo barulho à toa. Pelo amor de Deus. Ah, outro babaca ali. Achei outro babaca. Vai ter a cara de novo ali. Pai, fica gritando que nem mulher, mané. Pai, fica gritando que nem mulher, mané. Cadê o cara, mané? Babaca tá guardando o caixão, babaca. Preciso trocar de arma, mané. Nossa, essa arma não tem silenciador nenhum. Porra, esse rato me deu um susto. Olha o rato ali. Pensei que era o pé do cara. Vai ter um cara ali, ó. Agora tu vai ter que abrir a porta, né, palhaço? Tem dois caras, é perigoso, né? Pronto, acabou a palhaçada de vocês. Seus merda. O Mack tá na alha parceiro. Fica despreocupado. Não, é... É apenas brilhante. Isso é tudo. Isso é tudo. Vamos falar, mas não é aqui. Vamos lá. 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 Espero que eu não tenha nenhuma surpresa. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? O que é o Pequot? O que é o Pequot? 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 . 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 de guerra aí pra ser resgatado é uma zona de perigo constante aguenta firme campeão agora tá firme aí falta pouco caramba passa por dentro do acampamento A mistura está fechada, parece que eles estão vindo Passar, passar batido Passar, passar batido Passar batido Passar batido Passar batido Passar batido Passar batido Obrigado.